A Minha Alma Só espero o momento de Jesus me receber Já vai voltar o meu Jesus, já vai voltar Já vai voltar e o meu nome vai chamar Já vai voltar pelos sinais eu posso ver Feliz pra sempre com Jesus eu vou viver Já vai voltar o meu Jesus, já vai voltar Já vai voltar e o meu nome vai chamar Já vai voltar pelos sinais eu posso ver Feliz pra sempre com Jesus eu vou viver Quando eu chegar naquele lar tão desechado E abraçar meu mestre amado Já não lembrarei daqui Todo salto há de estar Tenho certeza Assentado junto à mesa Que o mestre vai servir Já vai voltar o meu Jesus, já vai voltar Já vai voltar e o meu nome vai chamar Já vai voltar pelos sinais eu posso ver Feliz pra sempre com Jesus eu vou viver Já vai voltar pelo meu Jesus, já vai voltar Já vai voltar e o meu nome vai chamar Já vai voltar pelos sinais eu posso ver Feliz pra sempre com Jesus eu vou viver 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 Foi o meu Jesus, pelos meus pecados muito padeceu E foi por amor demais que tudo suportou E eu sou feliz porque ressuscitou Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Para sempre o meu Jesus Vivo estar Vivo estar Vivo estar Nem a terra e nem a morte o podem segurar Aleluia o meu Jesus hes ver Vivo estar Vivo estar Pois sepulcros se abrirão Quando expirou Sua morte muitas vidas restaurou Seu amor até a morte já me alcançou E eu sou feliz porque ressuscitou Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Para sempre o meu Jesus Vivo estar Vivo estar Nem a terra e nem a morte o podem segurar Aleluia ao meu Jesus Vivo estar Muitos deuses há no mundo fabricados sim Todos eles têm princípio e tem fim O meu Cristo é eterno Muita vida pode dar E eu sou feliz Meu Cristo vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Para sempre o meu Jesus Vivo estar Vivo estar Nem a terra e nem a morte o podem segurar Aleluia ao meu Jesus Vivo estar Vivo estar Aleluia ao meu Jesus Vivo estar Aleluia ao meu Jesus Vivo estar Não faltará Não faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Não faltará Não faltará Não faltará Não faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará A vida aqui é um constante procurar Procurar Um homem busca Sem achar a paz para o seu coração Eu sou feliz e levo a vida a cantar Pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará Pois o Senhor é meu pastor e nada me faltará Não faltará Não faltará Não faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Também pensava em não haver mais solução E o meu pobre coração E o meu pobre coração era um constante lamentar Achei Jesus e a minha vida então mudou Jesus agora é meu pastor e nada me faltará Não faltará Não faltará Não faltará Não faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Não faltará Não faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Você também pode encontrar felicidade Jesus é a verdade que você deve aceitar Jesus chegando a paz e a vida Vai lhe dar, ele será seu pastor e nada lhe faltará Não faltará, não faltará O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará Não faltará, não faltará O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará Eu sou pequena, mas tenho Muito de bom pra contar Para que tu compreendas Que Cristo pode salvar Ele transforma a alma Dando-lhe satisfação É alegria constante Terás em teu coração Por isso eu canto aleluia Canto aleluia Por isso eu canto aleluia Canto aleluia Por isso eu canto aleluia Canto aleluia Por isso eu canto aleluia Aleluia Alceino Não haverá Mais tristeza, dor ou insatisfação Tudo será alegria Dentro do teu coração Se assentares aqui estou Logo então sentirás A maravilha divina Que te dará toda a paz Por isso eu canto aleluia Canto aleluia Por isso eu canto aleluia Por isso eu canto aleluia Canto aleluia Por isso eu canto aleluia Ao Senhor Aleluia Sei que nesta vida é árdua a estrada Sei que o caminho é louco a percorrer E às vezes pranto Vai cessar o canto Nessas horas tudo Vem fazer sofrer Talvez neste momento Você está chorando Talvez neste momento Alguém te fez sofrer Tua alma está ferida Sem gosto está vida Soluça em silêncio Soluça em silêncio O teu coração Pare agora de sofrer Pare agora de chorar Jesus tem alegria A paz e harmonia A vida Ele quer te dar Enxugue essas lágrimas Esqueça tuas magoas E venha comigo Cantar Não sei o que você está pensando agora Não sei há quanto tempo Você vive assim No lar não tem sossego O mundo lhe faz medo E temes o futuro E a solidão E no teu desespero Quer dar fim A vida Pensando Achar na morte Alguma solução Mas pare um momento Esqueça os tormentos Jesus agora mesmo Quer lhe dar a mão Pai agora de sofrer Pai agora de chorar Jesus tem alegria A paz e a harmonia A vida Ele quer te dar Enxugue essas lágrimas Esqueça tuas magoas E venha comigo Cantar Cantar E venha comigo Cantar E venha comigo Cantar E venha comigo Cantar A CIDADE NO BRASIL Deus poderoso, maravilhoso Não existe outro Deus igual ao meu Lá no deserto, maravilhas meu Deus cooperou No mar vermelho, a pé junto Israel passou E no Egito, o grande livramento Os primogênitos de Israel meu Deus livrou Não existe outro Deus igual ao meu Não existe outro Deus igual ao meu Deus poderoso, maravilhoso Não existe outro Deus igual ao meu Na Galileia, oprimido Jesus liberou E sobre as ondas, mansamente Jesus caminhou E no Calvário, o maior livramento Com sofrimento, minha alma resgatou Não existe outro Deus igual ao meu Não existe outro Deus igual ao meu Deus poderoso, maravilhoso Não existe outro Deus igual ao meu 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 Muito trabalho há pra ser realizado E Deus requer dos filhos seus fidelidade É grande a obra e os obreiros são tão poucos Por isso existe tão grande necessidade O campo é o mundo e o Senhor a todos chama Servos fiéis, mãos à obra com vigor Enquanto é dia denodados trabalhemos Com alegria na seara do Senhor O Senhor seja contigo Também comigo e com todo o povo seu Seu braço forte, poderoso nos sustenta Seu braço forte, poderoso nos sustenta Pois ele mesmo a vitória já nos deu Seja onde for o dever de cada um É trabalhar com o amor É trabalhar com despelo e com fé Se houver temores sendo forte o temporal Sempre valente o obreiro está de pé O Senhor A causa exige destemor e decisão O Senhor E tendo sempre o coração cheio de amor Seu braço forte, poderoso nos sustenta Pois ele mesmo a vitória já nos deu Seu braço forte, poderoso nos sustenta Pois ele mesmo a vitória já nos deu Muitos procurando liberdade Muitos procurando paz Muitos procurando verdades Com ansiedade nada satisfaz O amor que o homem propaga Ele busca a liberdade Cada dia se reduz Ele busca a liberdade Ele busca a liberdade Isso na verdade quem dá é Jesus Ele busca a liberdade Isso na verdade quem dá é Jesus A verdade nos libertará A verdade nos libertará Quando conhecer diz a Cristo que é a verdade A liberdade então virá Quando conhecer diz a Cristo que é a verdade A liberdade então virá Tudo que o homem procura Tudo que o homem quer Pode ser achado em Cristo Pode ser achado em Cristo Pois verdade e vida Jesus Cristo é Cristo ama os pecadores E concede o perdão Deixe de adiantar Deixe de adiantar a esmo Jesus Cristo mesmo é quem dá salvação Deixe de adiantar a esmo Jesus Cristo mesmo é quem dá salvação A verdade nos libertará A verdade nos libertará A verdade nos libertará A verdade nos libertará Quando conhecer diz a Cristo que é a verdade A liberdade então virá Quando conhecer diz a Cristo que é a verdade A liberdade então virá A liberdade então virá A liberdade então virá A liberdade então virá Até a liberdade então virá A liberdade então virá E não existe alguém Erik Por isso que eu canto contente, quando a alma da gente tem Jesus, tudo é paz. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, oh mundo não quero mais. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, oh mundo não quero mais. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, oh mundo não quero mais. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, oh mundo não quero mais. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, o mundo não quero mais. Eu canto alegre, canto alto e forte, Deus mudou minha sorte, o mundo não quero mais. Se o teu coração está triste, peça pra Deus alegrar, Pois não existe problema, que Ele não possa ajudar. Levante as mãos para os céus, diga obrigado Senhor, Ele perdoa pecado, Ele perda do fardo, de tristeza e dor. Graças a Deus, graças a Deus, Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Levante as mãos para os céus, e glorifique a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Deus não se esquece de mim, já livrou-me, enfim eu dou graças a Deus. Mas quando é difícil a jornada Eles nos esquecem e se vão O melhor amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus Se me abandonarem, ele não me deixará O melhor amigo é Jesus Se estás sofrendo por amigos Se a solidão te faz chorar Jesus deseja caminhar contigo Seu amor te pode alcançar O melhor amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus Se me abandonarem, ele não me deixará O melhor amigo é Jesus A amizade deste mundo é triste Ao sofrimento eterno te conduz Só um amigo certo sei que existe E este grande amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus Se me abandonarem, ele não me deixará O melhor amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus O melhor amigo é Jesus Se me abandonarem, ele não me deixará O melhor amigo é Jesus 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 Obrigado.